Música É isso mesmo, pode parar E fazendo na junção da rima que eu vou destacar Não importa se é galo, até porque não se esqueça Tomou portuga na batalha, eu volto com o galo na cabeça Vai se destacar, o flor igual navalha Eu vou se destacar dessa batalha Cê tá ligado, meu mano, eu sei o free Eu vou chegando, provavelmente eu sou o MD Mas eu não quero ser destaque, até porque na levada Porque eu prego que se destaca, já toma martelada O tal é indicado, demorando, procedendo Caso você eu prego, o martelo tá batendo o C Darada, meu mano, aqui nessa levada Desceu o martelo, eu vim fazer o pé de cabra Cê tá ligado, meu mano, aqui passando Aqui eu sou a rima, já tô, cê tá moscando Desceu o pé de cabra, demorando, até fato Se fudeu foi roubar um pão, que se fudiu com uma secuaca É isso que é prova de padeira, não remova Não é pé de cabra, que essa língua sempre é de cobra Não vou, não roubei o mano na essência Tá ligado, eu não bato consciente É língua de cobra, então pode parar Porque você não atura todas as coisas que eu vim falar Mas não adianta aqui na disciplina Aumentar o nível da sua voz Aumenta o nível da sua cima Vem que cê tá lá baixo, aqui na literatura Calar a sua boca, cê tem uma falta de postura Uma falta de postura aqui, eu dei um show É falta de rima, cê tem a pena, não falta de flow Cê tá ligado, meu pai, cê foi improvisado Eu vim me crescer, eu só vim aqui, periciar Salve de bola pros dois aí, Maria Briga brava, briga brava, hein mano Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Portuga foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Quem acha que a Cleópatra foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? 1 a 0 Portuga, terminou, começa, corre atrás, Cleópatra Pau no Galo DJ Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Chante! Eu quero ver, eu quero ver! Chante! Ah, 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 ah Pessoal aqui é o apoio do banco, o barco é a coxinha. Então não é que o preze que eu tô tô aqui é sua mente. Cê tá ligado, parceira, e que eu tô de fogo. Eu tô tão 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 mente, que é mais justo o caso de entrar. Ela é fácil de entrar, mas rimando em cada triga, entra nela que se foda, eu quero ver você sair Dizinho pra ver, é e ir pra lá, pia etapa. Eu tô fazendo essa situação porque cê é a roda farta. Tá ligado, você é um babaevo. Você não é somente, porque o sê seu vento entra por isso, entra por ouvir e sai pelo outro. Você tá ligado, meu mano? Eu posso aqui até travar Mas é minha mente, a minha ideia, eu nunca vou deixar de mostrar Isso mesmo, seguindo nesse frio Ela entrou na minha mente, travou difícil de sair Foi como eu falei, mano, sem chacoza Entrou no problema, meu mano, quero ver se eu sair fora Tá ligado, meu mano? Aqui eu já envolto Tem mais trava, mais do que o Nintendo 64 Você tá ligado, meu mano? Você vai se mexer Trava mais do que a fita, capete Nintendo 64 demorou disciplina Não é Nintendo no jogo, mas não entendo, só assim, não Verdade, indivíduo Vai na força, não vai rimando, você sabe que aqui você é só uma gostosa Só uma gostosa, aqui eu tô na abusa Eu posso até perder, mas tô feliz com a minha conduta Você tá ligado, foda aqui nesse bestado Eu posso até perder hoje, mas eu ganho aprendizado Eu sei, sempre vai ganhar aprendizado Eu também, mano, os tempos atrás, sempre que hoje fui derrotado Mas difícil entender, você sabe, nesse improvisado Que se foda, cadê os caras que ia ser desacreditaram? Eu tenho certeza, mano, aqui no flip Porque você sabe quanto é difícil tá de pé aqui Você tá ligado, foda aqui Eu existe esse movimento que eu vou lembrando a todo momento Eu sempre que vou lembrando, demorou pra disparar A coreó a batalha inteira, agora quer se vitimizar Calar a sua conta, mano, navegada Vê se você apanha com respeito, não fica se fazendo de coitada É, mano O bagulho é duro Vamos pra votação, família Vamos pra votação Que aqui na batalha do cara é só um que ganha E o outro A glória Que as, comecei aqui agora Que as que a Cleópeta foi mais criativa no segundo round Faz barulho Que as que o Portuga foi mais criativo no segundo round Faz barulho Portuga, próxima fase, salva de palma pra esta mina aqui, mano Que a Cleópeta é brava, evoluindo a cada dia também Vê, seu buracá E aí, mano Aqui é o traque Aqui é o traque Aqui é o traque O traque é o traque Tipo, te aleatório A bless, tô com Nothing Tipo, te aleatório Tem久 içerisando